Música Comunidade urgente de volta aqui na tela da TV Alternativa Quero agradecer muito a sua audiência em Paço do Lumiar Obrigado você que está no Maiobão, você que está no Paranã Você que está aí nos bairros de Paço do Lumiar Agradecendo também você de São José de Ribamar Essa cidade tão maravilhosa Obrigado Você da Raposa Todo o Maranhão ligado aqui na TV Alternativa No canal 19.1, afiliado à TV Meio Obrigado pela oportunidade de ter você aí do outro lado Acompanhando o nosso programa Mas o nosso WhatsApp continua na tela 98165-5127 Você pode mandar a sua participação E a gente vai colocar aqui no programa, tá bom? 98165-5127 Participe com a gente Olha, começa Aliás, começou, né, agora há pouco O Vamos Festejar São João nas Férias Evento multicultural que será realizado no Convento das Mercês no Centro Histórico de São Luís O evento tem entrada gratuita e acontecerá nos dias 17 a 20 e de 24 a 28 de julho Entre as atrações estão grupos da cultura popular maranhense como Bumba meu boi, cacuriá, quadrilhas, tambor de crioula, dança do coco, entre outras atrações O espaço também contará com barracas de comidas típicas, feira de artesanato e uma área infantil adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida E olha só que legal A iniciativa também vai ofertar ao público oficinas temáticas e workshops sobre a cultura do Maranhão E na primeira noite do Vamos Festejar tem encontro de mestres cantadores, coco pirinã, cacuriá balaio de rosas, tem boi de santa fé, boizinho barrica e fechando a primeira noite o boi de maracanã A programação completa você confere no Instagram da Fundação da Memória Republicana Brasileira O endereço é arroba fmrb.ma Lá você vai conferir toda a programação do Vamos Festejar E está à disposição do público de maneira gratuita no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão Uma exposição mista sobre as riquezas da fauna maranhense O trabalho é assinado pelo artista Cláudio Lima A fauna maranhense está retratada em uma mostra dividida em duas exposições As 33 ilustrações criadas utilizando caneta hidrográfica com digitalização, vetorização e pintura digital surgiram inspiradas nos sonhos das fêmeas que podem ser ouvidos em um software criado pelo artista, design gráfico, ceramista, ilustrador e cantor Cláudio Lima Eu conheci um passarinho que ouvia o canto desde criança e com quase 50 anos que eu fui olhá-lo pela primeira vez que é um pássaro tímido, ele fica dentro das copas das árvores E com essa descoberta me deu vontade de mapear os pássaros, as pássaras, porque as pássaras também cantam, as fêmeas cantam Todas as fêmeas cantam E de um a um eu fui reconhecendo os cantos, fui mapeando, fui desenhando Até que eu tinha uma coleção de 33 pássaros de Upamaçu Pássaros que eu vejo na nossa cidade, no perímetro urbano, entre o urbano e o rural A iguana, tartaruga, coruja e vários animais nativos de São Luís formam a segunda exposição Bicharada nativa de Upamaçu reúne esculturas de cerâmica com o objetivo de chamar atenção para a importância da conscientização acerca da preservação do meio ambiente O meu papel como artista com essas exposições é de mostrar a natureza É de trazer a natureza que eu vejo, que me arrebata, que eu contemplo É trazer isso para uma galeria e ver a resposta das pessoas que tem sido incrível O processo criativo durou dois anos E o resultado pode ser visitado no Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão na rua Oswaldo Cruz de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às três da tarde até o dia 31 de julho E assim a gente termina a edição de hoje do programa Comunidade Urgente Obrigado pela sua participação, a sua companhia E nos vemos amanhã, se Deus quiser Forte abraço, Deus abençoe a todos e até lá Tchau, tchau